Eu estou aqui no Engenho Bento Velho com o senhor Maurito Diniz, Parco de Vitória de Santo Antão, da Matriz de Santo Antão e vim falar com ele a respeito da terceira Missa do Vaqueiro. Padre, eu sei que o senhor gosta do cavalo, gosta desse movimento. Me diga uma coisa, como foi que surgiu essa ideia da Missa do Vaqueiro de Vitória de Santo Antão? A ideia da Missa do Vaqueiro em Vitória de Santo Antão surgiu quando eu fui nomeado parco aqui da Matriz e fui conhecer a paróquia, as comunidades e vim até aqui, a sede do Engenho, porque ela está subcomodada, o Engenho está subcomodado com a paróquia Matriz de Santo Antão, que inicialmente estava sob a responsabilidade das freiras, da Arca de Maria. E ao chegar aqui conversando com o vaqueiro, que é o caseiro, ele falou das vaquejadas que havia aqui, da pega de boi, tinha acontecido a morte, o acidente com os três vaqueiros, tinham sido mortos. E decidimos fazer uma Missa em sufragio desses três vaqueiros. Aí ele nos apresentou, nos apresentou o vaqueiro Bosco, daí Bosco nos apresentou Jorge Cessé e nós três criamos uma comissão e realizamos a primeira Missa, convidamos os familiares dos vaqueiros para participar da Missa e com sucesso a primeira Missa, depois, ano passado, realizamos a segunda e este ano nós estávamos também com muita euforia de celebrar a terceira edição desta festa religiosa e cultural e prematuramente aconteceu o falecimento de Bosco. Bosco estava muito empolgado por essa Missa, com muitas ideias, mas infelizmente faleceu há dois meses ou três, se eu não me engano, e nós decidimos, a comissão, que este ano está sobre a presidência de Jorge, como também de João Medeiros, do Produtos Vitórias, decidimos homenagear o vaqueiro João Bosco. Isso. E uma coisa, Monsenhor, não é muito comum um padre, assim, gostar de cavalo, a gente tem a Missa do Vaqueiro de Serrita, que é muito famosa, muito afamada, mas qual é a origem do senhor nesse movimento, assim, do cavalo, que o senhor monta, tem cavalo e tal? A minha origem de gostar de cavalo, eu sou do interior, da Paraíba, a minha origem é Taperuá, um dos meus avós, o padre materno, era vaqueiro, ele era agricultor, pedreiro e vaqueiro, então sempre tem as reminiscências que ficam da nossa origem, né? E depois que fui nomear, trabalhei na capital, no Recife, lá não tem possibilidade, porque a própria vida urbana de uma metrópole não nos leva a isso, mas ao ser nomeado Parco de Moreno com uma grande extensão rural, nos despertou a realizar essa evangelização da zona rural, que está ligada muito ao vaqueiro, está ligada ao agricultor. E nós iniciamos as idas à Missa do Vaqueiro, por várias vezes, salvo engano, oito ou nove vezes, nós íamos em grupo a participar da Missa do Vaqueiro em Serrita, sempre participávamos. E ao chegarmos aqui em Vitória, com essa possibilidade de termos aqui o engenho, no engenho ter acontecido vaquejada e pega de bois, também nós tivemos essa iniciativa, tivemos essa iniciativa de propagar a cultura da vaquerama junto à religião, que muitas vezes não casa, por causa, nós sabemos, a cultura da vaquerama, muita vez está ligada à bebida, está ligada à festa, está ligada à embriaguez, e há um pouco de uma ruptura, e nós temos que evangelizar esse campo também. São filhos de Deus, pessoas humildes, que precisam também da evangelização. Eu vim aqui na programação desse ano, que tem praticamente, tem festa no sábado, tem festa no domingo. No domingo, uma programação de bingos, uma programação, a parte religiosa, e também tem por finalidade arrecadar fundos para a reforma da matriz. É, este ano nós temos a finalidade, todas as atividades culturais, é para conseguirmos recursos para a reforma da matriz de Santo Antão. Como toda a sociedade católica vitorianse sabe, já faz cinco meses que estamos com a matriz de Santo Antão interditada para a reforma, que estamos realizando no forro de madeira, na parte elétrica, podemos também fazer a pintura, e para isso, os recursos adquiridos este ano serão para todos dedicados para a reforma da matriz de Santo Antão. Nós teremos no sábado, de vésperas, nós teremos um show, aqui com duas bandas, que irão fazer aqui na Casa Grande. Estamos vendendo as mesas ao preço de R$ 80,00, dando direito a quatro pessoas, começando às 22 horas. Essa festa acontecerá aqui na Casa Grande, e tem por finalidade que conseguimos recursos. No outro dia, dia 8, como aconteceu nos anos anteriores, nós acolhemos os vaqueiros que vêm de outras cidades, principalmente de Jataúba, onde vem a maior parte dos vaqueiros encorados, vaqueiros de gibão, que são familiares, parentes e amigos dos três vaqueiros que faleceram. Nós acolhemos aqui na sede do Engenho, e tem café da manhã, tem bingo, tem forró-pé-de-serra, até às duas da tarde. Quando, às 15 horas, nós faremos a procissão, que iremos visitar as... Essa procissão a cavalo visita as covas, não, as cruzes, onde aconteceu o acidente. Lá no açude. No açude, o terceiro açude que fica em cima, bem no topo aqui do Engenho. E, na volta, a gente retorna, na volta, a volta está prevista para as 17h, 17h30, para o pátio do Engenho, onde teremos a missa campal. Certo. Para a gente concluir, o senhor está aqui há pouco mais de dois anos, e o que a gente observa, a cidade e o outro observam, é que o senhor é dinâmico. O senhor gosta de movimentar, de fazer festa, de fazer isso. Como é que o senhor espera que, quando o senhor deixe a vitória de Santo Antão, como é que seja encarado esse evento que foi criado do senhor, e que é identificado com esse movimento? Como é que o senhor espera que isso aconteça e siga? Qual é a expectativa do senhor? Nós esperamos que este evento, principalmente este aqui da Missa do Vaqueiro, que não é uma missa para celebrar um ato cultural, mas nós celebramos uma missa em sufragio de três vaqueiros. Esse é um fato histórico que acontece no momento cultural da cidade. Espero que tenhamos o apoio da parte civil, da parte do município, para colocar este evento no calendário cultural. E esperamos também que o sacerdote que venha me substituir, porque a sede fica dentro dos limites da matriz Santa Antão, ele seja afável a acolher a cultura do vaqueiro e dar um apoio religioso a este evento que, ora, nós iniciamos e fundamos. Foi bem, então, o último minutinho aí para o senhor fazer o convite, que é todo mundo a participar deste evento no domingo, no dia 8. Fica aqui, o primeiro a agradecer a você, Pilaco, que sempre vem dando a oportunidade à matriz Santa Antão para divulgar as atividades, não só religiosas, mas culturais, que a matriz Santa Antão promove. E nós convidamos a todos vocês que nos escutam através deste veículo tão conhecido na cidade, que é o Bloco do Pilaco, para você participar conosco no dia 8 de outubro, às 16 horas, aqui no pátio do Engenho Beto Velho, da terceira missa do vaqueiro. Ok, muito obrigado, senhor. Tudo de bom e boa. Muito obrigado. Obrigado.